É difícil dizer pra alguém o quanto a gente ama, porque a gente tem vergonha de amar, na verdade. Isso não tem, né? Mas no fundo, você vai no analista, paga sete pau por semana, ou dez, vinte, sei lá. Você vai ver que não. Nem todo mundo tem medo de amar. Ninguém é diferente. Nem eu não sou diferente de ninguém. Banda, vamos lá? Quando a gente conversa, fazendo planos besteiras, Tanta coisa incomum, deixando escapar segredos. Eu não sei em que horas dizer, me dá um medo, que medo. Eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. Eu preciso dizer que eu te amo tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você me chora, você me chora, você me chora as dores de outro amor, se abre e acaba comigo. Mas nesta novela, mas nesta novela, eu não quero ser teu amigo, não, 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 não. Eu preciso dizer que eu te amo, eu preciso dizer que eu te amo, eu preciso dizer que eu te amo tanto. Eu preciso dizer que eu te amo, tanto. Eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar um verde sem engano, eu preciso dizer que eu te amo, tanto, é. Eu preciso dizer que eu te amo, tanto, 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 tanto. Eu Você que me ama Nós Trezentos Já temos um Passado Meu amor Meu amor Brrr Brrr